Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de arrazer Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela rebola você, só que já deu pra você Oi, se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Você tá em outro lugar E quem mandou você brincar? Você tá em outro lugar Se eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com gosto de arrazer Eu gosto até desse doido, mas tá brincando comigo Ela rebola você, só que já deu pra você Eu tô com mina de arrazer E quem mandou você brincar? E quem mandou você brincar? Alô? Alô? Tudo bem? Tudo bem? Aham Eu sou a grana Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de arrazer Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela rebola você, só que já deu pra você Ei, se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Você tá em outro lugar Certo, certo, certo E quem mandou você brincar? Você tá em outro lugar Prega funk Sela de senhor e senhita Alô? Tudo bem? Aham Eu sou a grana Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de arrazer Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela rebola você, só que já deu pra você Ei, se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Ei E quem mandou você brincar? Que você tá em outro lugar Certo, certo, certo E quem mandou você brincar? Que você tá em outro lugar Prega funk Prega funk Prega funk Tudo bem? Aham Prega funk Prega funk Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de arrazer Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela rebola você, só que já deu pra você Ei Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Ei E quem mandou você brincar? Que você tá em outro lugar Certo, certo, certo E quem mandou você brincar? Que você tá em outro lugar Prega funk Sela de senhor e senhora Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Tô com mina de arrazer Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso, só que já deu pra você Ei, se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Ei, e quem mandou você brincar? Você tá em outro lugar, certo, certo, certo E quem mandou você brincar? Você tá em outro lugar Pensando que eu sou o quê?